Os preparatórios recebem estudantes focados e com muito interesse. Afinal, a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, será neste domingo, dia 3 de novembro, onde as provas serão aplicadas para mais de 5 milhões e 100 mil candidatos a vagas no ensino superior. Foca os conteúdos passados, os mais recorrentes, dentro da geografia, mas também a gente tenta buscar outros conteúdos com os quais ainda não caíram dentro dos aninhos anteriores. Dentre os milhares de estudantes está Márcia Samara, que pela segunda vez disputa uma vaga no curso de Medicina. Já Ana Beatriz quer cursar História. Há 10 meses ela é assídua neste cursinho. Desde janeiro, nessa mesma rotina. Até porque o curso que eu escolhi, no caso Medicina, é bastante concorrido. Então, a gente precisa ter um domínio de todas as disciplinas, todas as matérias e aí esse foco, ele é muito importante durante o ano inteiro que você está estudando. Eu acho legal a gente aprender sobre o passado, sobre as culturas de outros povos. É bem interessante. Eu estou tentando revisar mais a parte de exatas, porque é a que eu tenho mais dificuldade. Neste domingo, dia 3, os alunos terão 5 horas e 30 minutos para responder às 45 questões de linguagens e 45 questões de ciências humanas, além da redação. Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13 horas. O início da prova está marcado para as 13 horas e 30 minutos e finaliza às 19 horas. A área da Medicina é uma área que é bastante concorrida aqui no Brasil, que a gente sabe. É uma área que tem uma grande quantidade de alunos que tentam também passar no vertibular. Eu sou um deles. E a gente estamos aqui estudando para um dia a gente conseguir nosso objetivo. As notas do Exame Nacional do Ensino Médio podem ser utilizadas para ingresso em instituição de ensino superior, seja ela pública ou privada. No caso da instituição privada, o aluno pode disputar uma bolsa tanto parcial quanto integral. Para a Noêmia Victoria, que pretende cursar odontologia, a motivação vem exatamente pela recompensa que pode ter na área que escolheu. Além da curiosidade para ver como é que funciona, e também pelo retorno financeiro, porque é muito grande. E também é uma... Estava pesquisando também uma área que também precisa de mais profissionais.